É muito bom É muito bom É muito peso É muito peso Pôs no braço Tem que segurar Tem que segurar mais É só uma votação Fazer para ele assim Canta, você respira Ó É legal É muito bom Eu vou dar 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 Você não pode deixar ela mexer Você pode pegar a palma Você contrai tudo Pode? Eu vou dar Você tem que te wear Vai Você tem que pegar Você tem que ver Cheng Teste 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 Obrigado.